Hélio, pode me ajudar aqui? Senhoras. Precisa mesmo de ajuda ou é só uma desculpa para ficar perto da minha pessoa? Pensa que eu não percebi que gosta de mim. Eu? Só porque é uma bela mulher? Tudo bem, muito bela. Levona, acha que devo cortejá-la? De maneira alguma. Eu espero me casar com um homem rico. Você não tem onde cair morto. Podia estar menos amarga. Vocês dois vão ficar de conversinha ou vão nos servir? Perdão, senhora. É que sua serva fala muito. Claro. Desculpe, senhora. Aqui está. Obrigada, Levona. Desculpe ver tão cedo, mas eu fiquei preocupada. Melhorou dos enjôos? Sim. Claro, foram as tâmaras que estavam estragadas. Tâmaras? Soube que Jesus impediu de uma dúltera ser apedrejada? Quando? Ontem. Ele falou assim, Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. As pessoas largaram as pedras e foram embora. A cada dia que passo, admiro mais as palavras e os atos do Messias. Fico feliz que a mulher tenha escapado da morte. Também. Seria um triste fim. Mas o que é isso agora, Judite? Se bem lhe conheço, seria a primeira a jogar a pedra. Está defendendo uma dúltera? Não é. É que é um pecado muito grave, mas... Mas? Fiquei com pena, Joana. Ninguém merece morrer de uma forma tão horrível. Só isso. Por falar em pecado, Não acha que seu marido está se excedendo Nessa perseguição ao Messias? Não me envolvo nos assuntos de Caifás. Mas deveria. Sabia que ele foi até a casa de Arimaté E ameaçou sua família? Só porque receberam Jesus e os apóstolos? O que me diz disso? Joana, eu não tenho poder sobre o meu marido. Não concordo com muito de suas atitudes, Mas o que eu posso fazer? Trazê-lo de volta à razão. Caifás está indo longe demais Nessa perseguição insana A Jesus e seus seguidores. Confesso que não gostava muito do Nazareno. Achava que estava se aproveitando em nosso povo, mas... E agora mudou de ideia? Não tenho como negar que fiquei confusa Ao saber que se recusou a condenar uma dúltera. Percebo que essa história mexeu muito com você. Deve ser um alívio para uma pecadora Receber o perdão e escapar da morte. O que acha, Livona? Somos servos, não temos que achar nada. Foi só um acontecimento surpreendente, só isso, Joana. Mas pelo que contou, Jesus fez com que as pessoas pensassem em seus próprios pecados Antes de atirarem em primeira pedra. Você atiraria? Não. Não atiraria por pena. Mas estou limpa de pecados. Esqueceu que eu fui batizada nas águas de Jordão. Mas já se passaram muitas luas. Não pecou desde então? Nenhum pecadinho assim, senhora? Não que eu me lembre. Procuro viver em retidão, seguindo as leis de Deus. Pois eu não esqueço da lebre que comi sem querer. É um alimento proibido para nós. Foi terrível. Senti tanta culpa. Mas, diferente de muitos, eu assumo meus erros. Você está insinuando que eu não assumo meus erros? Que sou uma pecadora? O que é isso, minha amiga? Estamos apenas conversando. Vamos deixar esse assunto de lado. Não quero deixá-la nervosa. Ainda mais nesse estado. Que estado, Joana? Ô, minha amiga, você acha que eu acreditei nas tâmaras estragadas? Tenho certeza que você está grávida. Eu só não entendo porque quer esconder. Não, senhora Joana. Está enganada. Ela... Deixa eu... Deixa. Eu vou falar. Senhora, por favor. Estou esperando um filho sem Joana. Ai, eu sabia! Deveria estar comemorando, minha amiga. Sim, porque é tanto mistério. É, Livazo? Ora, um filho não era tudo que você e Caifás queriam. Por isso, eu prefiro esperar. Para dar a notícia. Caso o bebê não vinque, Caifás ficará desolado. Espero que não conte nada.